geralmente as pessoas fazem batata frita mas dessa vez eu resolvi fazer mandioca frita sem cozinhar geralmente o povo cozinha e quando cozinha ela fica muito encharcada muito mole aí eu pensei vou fazer o teste então eu cortei a mandioca assim ó ela fica um pouco quebradiça mas não quando você bota lá fica normal então o que acontece cortei ela com a batata aí ó botei pra fritar aqui ó olha aí no óleo quente olha como que ela ficou ó ela fica colocante ó e fica é macia por dentro por dentro ela não fica aquela aquela massa encharcada aqui ó ela fica igual o ela fica soltinha igual macarrão cozido olha que maravilha e fica crocante ó muito bom gostei e a gente é ver que não tem aquela necessidade de ficar cozinhando que geralmente quando você cozinha a mandioca e coloca lá no óleo ela espirra muito e aí suja o fogão queima gente e a gente pode fazer dessa forma agora que a gente descobriu a gente vai tá fazendo ela assim ó como é que ela é sequinha por dentro ó ó ó ó